Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcelo de São Cristóvão do Sul, Santa Catarina. Pessoal, estou aqui para fazer um videozinho, mostrar para vocês um pouco do meu trabalho. Eu fiz o curso do Franz Rezende, o azulejista, estou muito satisfeito e quero mostrar para vocês aqui o trabalho que eu executei nesta obra, o revestimento de banheiro usando as técnicas do curso, pessoal. Quem quiser fazer esse curso, eu super indico as técnicas muito boas. O Franz dá uma atenção legal para nós e sempre que a gente precisa tirar alguma dúvida, ele está disposto a nos ajudar. Deixa eu só focar aqui, o banheiro, o box com ralo clique. Parei de piso com o mesmo revestimento. Eu fiz usando as técnicas do curso azulejista. Então é isso aí pessoal, eu agradeço a atenção de cada um. Só passando aí para mostrar para vocês e para indicar, pessoal. Quem realmente tem interesse de aprender, façam o curso, porque a gente aprende demais. Eu já trabalhava no ramo há 10 anos, mas aprender nunca é demais. A gente sempre tem que estar evoluindo, ainda mais com os dias de hoje, né pessoal? E eu vi o curso do Franz e resolvi fazer. Me agradei, muito bom realmente, muitas técnicas boas, aprendi muita coisa. E a gente vem aprendendo todo dia, pois a obra nos ensina a cada momento. E com a modernidade de hoje, ou você se especializa ou você fica para trás. Então um abração a todos. Franz, obrigado pela oportunidade de ter nos proporcionado esse curso. Obrigado pelo atendimento e obrigado por cada vez que eu precisei de você e você me respondeu. Um abraço aí galera, tudo de bom e surpreendico esse curso, hein? E se você, assim como ele, quer aprender todas as técnicas na íntegra, não apenas as dicas do canal, mas quer aprender todas as técnicas na íntegra, é lá no curso azulejista.com.br. Acesse aqui o link abaixo ou o primeiro comentário aqui, comentário fixado. Você já vai clicar lá e escolher as opções. Ou o curso completo parcelado em até 12 vezes, ou a compra do curso em módulos. São dois módulos com metade do curso em cada módulo. Você pode comprar separadamente. Todos os alunos que já são parte do curso, e a todos os inscritos do canal também que sempre deixam seu like, seu comentário, sempre dão aquele feedback para a gente. Agradecemos a todos aí. E esperamos vocês também que querem aprender todas as técnicas do acabamento com a gente lá no curso Azulejista. Beleza, galera? Mais uma vez agradecemos. Curtam, compartilhem esse vídeo, deixem seus comentários. Novos comentários se tornam nova matéria. Valeu, um abraço. Fui! 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 Fui!